Locações de filmagem Mortified pode ter sido filmada em locais específicos, que se tornaram icônicos para os fãs e influências na cultura pop. Elementos da série podem ter sido referenciados em outros programas de televisão, filmes ou mídia em geral merchandising. Produtos relacionados à série, como camisetas, pôsteres ou outros itens de merchandising, podem ter sido lançados eventos de fãs. Com o sucesso da série, eventos de fãs, como convenções ou encontros, podem ter ocorrido para reunir os admiradores curiosidades do elenco. Membros do elenco podem ter compartilhado curiosidades sobre suas experiências durante as gravações tradições da produção. A equipe de produção pode ter desenvolvido tradições únicas ou rituais nos bastidores desenvolvimento dos personagens. Ao longo das temporadas, os personagens principais podem ter passado por desenvolvimentos significativos resposta dos espectadores. Reações dos espectadores, como memes ou citações populares da série, podem ter se espalhado online. Reações dos espectadores, como memes ou citações populares da série, podem ter se espalhado em seguida, podem ter se espalhado em seguida. Reações dos espectadores, como memes ou citações populares da série, podem ter se espalhado em seguida.